O Fluminense vai vir mordido, está em uma situação ruim, nada melhor do que um clássico para poder reverter essa situação. Um tempo atrás a gente passou por isso, então temos que ter total respeito diante da equipe fluminense, mas esperamos dar continuidade no nosso ambiente com vitórias. São campeonatos diferentes, maneiras diferentes de se jogar, a Libertadores é uma situação especial para o Fluminense, precisa da vitória, logicamente diante do Vasco também eles vão vir para ganhar, mas são campeonatos diferentes, mas sempre é válido você tirar alguma coisa dessa partida de hoje.